Começa agora o programa do Davi Filho, meu prefeito, que hoje é aqui no Viu. Tenho andado por toda Maceió e as pessoas se queixam de como estão sendo tratadas por meus adversários. O candidato do prefeito só aparece na periferia cercado por segurança. Já o outro candidato que mora lá em Brasília só vem aqui em época de eleição. Pra quem acha que periferia é lugar de bandido, eu deixo aqui um recado. Em nossa periferia falta tudo, creche, posto de saúde, saneamento. Mas o que não falta em nossas grotas e periferia é gente honesta, trabalhadora, gente de bem. Respeitem nossa gente. Bom dia pessoal, como é que está aqui a vida no Biu? Como todos sabem, um bairro muito populoso, muita gente, né? E a gente sente essa falta, essa falta de apoio. A gente sofre com o transporte, sofre com a falta de médicos. Saneamento básico. Dominação. Quando falar Benito Bentes é discriminado, pensa que todo mundo aqui é marginal. Não, existem pessoas de bem e precisamos ser valorizados. A gente já vem conversando, vem visitando há muito tempo o Benito Bentes e a gente vê que os problemas são os mesmos de 10, 15, 20 anos atrás. É por isso que eu me coloco à disposição. Se a gente não tiver essa capacidade de mobilização, acabar com essa briga de prefeitura e governo do estado, de prefeitura e governo federal, para que a gente possa trazer os recursos e resolver de uma vez por todas problemas culturais que a nossa cidade tem. Hoje você é a esperança de Marcel e do povo do Benito Bentes. Por isso que você é a força da gente. Obrigado. Vamos juntos. O Biu está com o Davi. Muito com a minha força, Davi. O Biu está com você, doutor Parra. É 11. Eu conheço bem a realidade do Biu. E vou usar minha força política lá em Brasília para melhorar a vida de nossa gente aqui. A dificuldade pede pressa. Davi já fez e tem força política para fazer muito mais. Eu vou fazer aqui no Biu duas clínicas de agente para você ser atendido perto de casa. Também vamos construir creches com o programa Creche para Todos. Mas enquanto essas creches não ficam prontas, vamos dar um auxílio de R$ 70,00 para as mães colocarem seus filhos em creche do bairro e poderem trabalhar com toda tranquilidade. Davi Filho também vai trazer para o Benedito Bentes os programas Força Jovem de Capacitação Profissional, Wi-Fi nas Grotas, Maceió Bom de Bola e vai fazer o Complexo Viário do Trabalhador e a Prefeitura Bairro. Vou despachar da Prefeitura Bairro o que vou fazer aqui no Biu. E a comunidade vai ter acesso aos principais serviços da Prefeitura, como cadastro em programas sociais, inscrições em creches, curso profissionalizantes e proteção à mulher vítima de violência. A gente dá conta. A gente enfrenta. A gente aguenta. O que a gente não suporta é ouvir esse papo de que a violência diminuiu, enquanto Maceió continua sendo uma das campeãs de feminicídio. A força da mulher maceióense merece o nosso respeito e cuidado. Por isso, vamos ampliar a rede de acolhimento e proteção da mulher vítima de violência. E vamos levar essa rede para dentro das prefeituras bairro. Porque a força da mulher é a força da gente. Chama, Davi! Chama!